Aqui tá a necessaire vazia e você vai ter um minuto pra pegar os produtos que você acha que eu vou amar me maquiar com eles. Você vai fazer a maquiagem dos meus sonhos, tá? Como você... 3, 2, 1, como você acha que eu me maquio? Eu vou ligar o cronômetro aqui e eu quero ver uma maquiagem linda porque eu vou sair com ela, viu? 3, 2, 1, valendo! Vai lembrando, vai com esse aqui, que ela não ia olhar por nem nada, vai dar pra ver as gavetas, viu? Não, não tem nada pra deixar, não tem nada que eu peguei, a cor não tem, a cor não tem, a cor não tem. 30 segundos só agora. É de contra a cor comércio, não tem não, é de contra a cor comércio, não tem nada, não tem nada, não, tá lenta demais. 5 segundos, eu vou dar mais 30 segundos pra ela, vou dar mais 30 segundos, vai, 30, 29, 28, 27, pegou o delineador, 25, pegou o corretivo, e pó? Ixi, vou ficar oleosa, meu Deus, é, vai, 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 cílio, máscara, acho que sou, sim, falta o cílio, cor eu já era aqui. Pronto, levanta as mãos, acabou, levanta as mãos, acabou, agora vamos maquiar, viu? Vou começar aqui, vou maquiar do jeito que... Olha pra cá. Do jeito que eu acho que Camila se maquia. Vamos lá. Estão ansiosa? Que isso? Aqui eu vou passar um hidratantezinho antes de colocar a base. Olha as vizinhas, eu tô dando. Eu sei que vocês vão dar um joinha aqui pra mim, né? Ai, mãe, peraí que... Já tô pedindo joinha antes de começar a maquiagem, hein? Eita! Vai arrasar. Ó, contato, viu? Lu, 083, casamentos. Agora eu vou pegar... Agora eu vou usar essa base aqui, vou usar essa base aqui da MAC, que eu acho que é essa daqui que ela usa. Não sei, né? Vamos lá. Eu não sei nem abrir. Vai, arrasa aí, arrasa. Eita, vamos botar. E também vou usar essa esponjinha aqui, será que é essa que ela usa? Não sei, mas vamos lá. Acho que é assim. Eu vou já tirando aqui a quantidade pra colocar lá o vidro. Que ela bota muito, e quando eu vejo nos vídeos... Eita, bateu. Eu sei que ela bota muito, que ela passa duas camadas, não sei não, mas eu vou passar uma caprichada, viu, gente? Colocar em todo canto, né, tá? Fecho o olho bem direitinho aí, ainda aprendi. Mas acho que aqui ainda tá claro. O que é que vocês acham? Essa camada tá boa ou eu coloco outra? Deixa eu ver. É, eu acho que tá boa. Tá? Tá. Eu não tô me vendo ainda no espelho, não. Não se vejo, não. Pera aí, eu vou botar só um pouquinho aqui. Tô vendo só ali, mas não dá pra ver se tá. Eu vou dar só um pouquinho aqui. Não pode olhar, não. Sim, bota assim, porque eu quero passar a mão um pouco no seu aqui, nessa pasta aqui. Muito olheira, né? O corretivo eu gosto de passar com a mão. Eu sei que ela passa com a esponjinha assim, mas não sei se eu vou conseguir. Você tem que fazer com a mão. Eu sei, mas é porque... E eu não sei onde é que tá uma esponjinha. Eu não peguei, minha gente. Tem que ser com a mão mesmo. Vai, não tem nada não, que importa o resultado. Vou usar esse corretivo aqui da traca. Ela faz assim, quando eu vejo ela nos vídeos, assim. Vai fazer um pouquinho aqui. E aí, gente? Arrasando. Sim, agora eu vou dar umas batidinhas aqui. Fecha o olho, fecha o olho. Porque não estou a jeito aqui, pronto. Menina, que agressão. É só porque a gente vai sair e ela... É bom fazer capricho. E tem que estar, né, bem chique. Estão gostando aí, minha gente? Estão acertando? É porque eu dou umas batidinhas. Eu gosto de bater, assim, pra... Mas, tanto. Agora eu vou... Eu vou... Eu queria um lenço. A mão com o pincel também. Ele não vai roubar não, viu? Pegando as coisas aqui na quadra. Eu peguei esse pincel aqui do pó. Dá o brilho pra... Penetrar, né, o pó. É, posso um pouquinho, assim. O pó não bota muito, não. E aí, gente, maquiadora lourda. Estão gostando aí? Olha, eu estou olhando de longe. Não dá pra ver bem, não. Mas até agora está aparecendo... Ei, não pode dar lá, não. Faz bruxa, hein? Eu vou usar esse bronze aqui. Agora um biquinho. Pronto. Aqui já vou ter o bronze. Agora eu vou botar um blushzinho. Eu nunca aprendi a botar esse aqui, mas acho que é assim. Aí vai pra cá, parece que eu boto assim, hein? Aí vem pra cá. Agora vamos para a sombra, minha gente. O que é que vocês estão achando aqui? Eu acho que dá pra... Um likezinho aqui. Um like. Um like. Um like. Dá azeite um likezinho aqui. A sombra. Tem som. Tu pegou a sombra ainda? Peguei. Não, eu perdi a sobrancelha. Eita. Vai pro delineador, mãe. Mas, rapaz, e a sombra? Não pegou nem o delineador. Não. Então vai pra lá, vai. Vai, eu vou pegar o bronze. Eu vou pegar o bronze, eu faço isso. É, então vou pegar o bronze, né? Não, eu vou pegar esse pincelzinho aqui. Conseguiu com a mão, não. Caiu um pelo de cachorro. Vou pegar isso aqui, ó. Usar uma sombra. Que agressiva. Tu tá fazendo o quê? Uma sombra botando no olho todo. Agora é o delineador. Minha parte preferida. É a parte... Eita, minha mãe. Agora que eu quero ver se minha mãe... Agora isso aqui, minha gente... Como minha mãe acha que eu me maquio. Fecha o olho, mãe. Eu gosto de gatinho. Ó, mãe, eu lembro que é mais grosso fora, fininho. No começo do mundo. Só pelo traçado, eu já sei que não tá. Fecha que eu não posso... Hoje eu tô fechada. E aí, minha gente? Tá certo aqui o negócio? O povo que deu like no começo. Vai dar like no final. Abre aí, ó. Vai, vê, vê. Eita, agora porque tá faltando ajeitar dentro. Fecha, fecha. Dentro? Não, dentro assim. Aparecendo o corinho. Eita, borrei. Tu abriu, Camila. Não era pra ter aberto, ó. Pronto. Tá bom, vou deixar assim. Vou tirar o borrado. Eu faço assim, mãe? Eu tentei assim, né? Olha, eu confesso que aqui tá... Ia dar tudo... Dá pra ajeitar isso aqui. Ficar bem retinho assim, ó. O bom foi ela tirando o erro disso aqui, ó. A máscara é boa, viu? Ela passa várias camadas. Pronto. Várias camadas. Tá bom, vai. Tá ótimo. Sabe que esse não vai tirar mais pra mim? Ai, meu Deus. Eu tô mais com medo. Peraí, Igor. Bota o teu álcool, Zé. Não, eu tô vendo. Agora falta o batom. O toque final. Era bom aquela música. Paulo Vitai. Paulo, o quê? O Vita. Vita. É o Vita. O Vita. O Vita. O Vita. É 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 o Vita, né? Vita. Como é? Diga, Camila, como é? Paulo Vita. Ah, é Paulo Vita. Eu ia dizendo Paulo Vita. É Paulo Vita. Ah, é Vita. É assim que você me vê? É. Errei um pouquinho. Mas eu acho que o resto vocês... Eu acho que eu vejo ela assim. E aí, vocês também? Deixa o like aqui. Mãe só perde like. Tá vendo, gente? Olha, vem cá. Senta aqui pra gente despedir do povo. Eu quero jogar uma pergunta pras meninas. De 0 a 10, qual a nota que vocês, né, dariam pra essa maquiagem aqui da minha mãe? Com delineado, batom, pele e tudo mais. Tá? Como ela vê, né, a filha maquiada. Então eu quero que vocês deixem aqui a nota de 0 a 10, mãe. Viu? Elas vão botar. E vai ler os comentários. Tá, vou ler os comentários. Tá bom? Mãe, muito obrigada pela participação mais uma vez. A senhora arrasa aqui no vídeo do Camino. As meninas te amam demais. Gente, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Foi uma brincadeira que eu fiz com ela. Eu tivesse ideia, eu falei, acho que vai ficar legal. Fica legal. Vamos ver como é que vai ficar. Vamos ver o que elas vão achar. Se vocês gostarem de vídeos assim, deixa um like aqui pra gente. E faz assim, mãe. Não é? Assim, ó. Eita, eu não sei fazer. Assim, ó. Sei não. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Mãe, eu fiz eu ligar a câmera aqui de novo. O que é que você esqueceu? Me esqueci de passar o que elas mais gostam. Lipe balba. Ela sempre passa nos lados. Antes do batom. Mas tudo bem. Valeu, 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 valeu. Tchau. 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 Tchau.